Durante a temporada de sessões realizadas pela Câmara Municipal de Jatai neste mês, o Legislativo apreciou um projeto de lei do vereador Tiago Maggione, do PSDB, que procura reconhecer o empenho dos melhores alunos das escolas do município. Esse projeto de destaque, aluno de destaque, ele vem de tal forma que ele vai funcionar só nas escolas públicas, visando a todo ano, final do ano letivo, cada escola poder entregar o nome para a Câmara Municipal do melhor aluno daquele ano corrente. E no dia do estudante, nós, Câmara Municipal, juntamente com os colegas vereadores, entregaremos um título ao aluno destaque do ano. O que isso vai gerar? Vai gerar uma concorrência entre os alunos, vai estimular a prática de estudo. Isso vem de conta de poder também, no dia do estudante, que é uma data tão comemorada e tão importante, poder ter algum tipo de ação para homenagear algum estudante que tenha tido algum tipo de relevância dentro do meio estudantil. Nós vamos trabalhar apenas com as escolas municipais e com o ensino fundamental e o ensino médio. Então vai ser um aluno do ensino fundamental e um aluno do ensino médio. Em toda a cidade já está aí. Vão ser apenas dois alunos contemplados para que sirva de exemplo e que tenha uma figura aproximada daquilo que nós pretendemos, que é ter esse aluno que vai causar a concorrência, o estímulo de estudo dos demais alunos para que ano após ano, cada aluno tente se esforçar mais para poder estar no destaque aí durante um ano como o aluno destaque da cidade já está aí. O primeiro critério será a nota de cada aluno no decorrer do ano e caso houver algum tipo de empate, os próprios professores escolherão aquele aluno que mais tem se comportado, o aluno que tem mais se dedicado, às vezes por falta de alguma facilidade de aprendizado e mesmo assim com muito esforço ter compreendido a nota máxima, ele poderá ser escolhido e isso ficará a critério dos próprios professores das instituições. Chago ainda citou outros projetos de sua autoria que foram apreciados nesta temporada. Hoje nós estamos aprovando vários requerimentos de minha autoria, como por exemplo, recapiação de todas as ruas do Jacutinga. Eu estive andando no Jacutinga e muitos moradores me pediram isso. Eu tive o cuidado de pegar nome por nome de cada rua. Para quem quiser acompanhar, no site da Câmara existe a transparência de todos os projetos, requerimentos aprovados e lá tem todos os nomes de ruas do Jacutinga, também do Vila Olavo. A gente sempre tem entrado com requerimentos pedindo recapeação e asfaltamento na Vila Olavo e demais necessidades que a gente vê aí no mundo.